Fala galera, vamos começando mais um episódio de Wolfenstein 3D É, vou meter um pouco desses alemães Pipoco no alemão, pipoco no alemão Vamos fechar a mão no fazinha Agora a próxima fase é o cão chupando manga Eu já tive que gravá-la simplesmente duas vezes porque bugou Que legal Só tem bugado no Heidolfenstein 3D Joguinho desgraçado Tem que esperar os desgracentos Lembra que eles tem Tiro deles assim, eles são transparentes né Porque o dano só pega em mim né Entre eles a bala passa direto Deu pra notar isso né Coisas que só os jogos antigos fazem por você Vamos salvar Olha lá, tinha feito duas fases pra variar Tristeza Lá na frente tem que jogar tudo Lá na frente tem que jogar tudo Lá na frente tem que jogar tudo Out enter aqui Ah, musiquinha feliz Tá gravando Isso é muito bom Out enter Back to the game Back to the game Back to the game Olha E essa fase aqui tem que ficar salvando Tem que ficar salvando não mais Tem que ficar salvando Só pra evitar a punhação né Ah, não aqui Não Deixa ver Ih, caramba É alguém de lugar aí É É Pai É É Vamos lá É Ó É É É Eu me rebotei, malandro. Pô, caramba, meu! São os desgracentos esses mutantes, mano. Menina! Aí eu fiquei bonito. Aí eu gostei, compensou, né? Acho que era a munição. Essa cara tá grande, né? Aproveitar, coçar as partes. Salvar. E vamos prosseguir aqui. Ah, tá na verdade. Tá tipo safado aqui. Ah, não, cara. Aí, como eu odeio esses mutantes. Pô, o bicho é ninja atirando. Que biber. Acabou, acabou, acabou. Show de borra, show de borra. Salvar aqui. Não, o triste é que eu fiz, tô fazendo da mesma maneira que eu tinha feito as duas fases, né? Explorando sala a sala. Nossa senhora. Galera. Como é legal. Tudo de novo. Aqui eu lembro. Aqui eu lembrei agora. O cara, aqui é o cão chupando lá. Vocês vão atender por aqui. Cão chupando lá. Cão chupando lá. Não, então. Coisa крã, o que é? Aí, cão chupando lá. Cão chupando lá. Posa. Eu tenho que ter de olho nesses safados aí, né? Mutantes em desgracento. Não, o pior de tudo é que eles ainda te fazem gastar munição, né? Tá doidado. Veio, tá que tem, né? Não tem segredo. Só pra puxar, vejo. Bem legal isso, né? Simpático. Tá doidado. Ok, né? Playboyzinho. Outro playboy. Ah, esse é útil. Por tudo que a gente tá levando de volta. Ah, deve ter um sol. Quando é isso aí, ainda vai, né? Quando é... Salvar, né? Porque já viu que a gente tá chegando próximo do fim da fase. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Não adianta chamar mãe não, mano. Ah... Parece, hein, mano. É... não voltava com a minha astúcia salvar de novo essa fase é grande detalhe beleza dá cara isso aí o negócio é botar para quebrar agora nada de tiro aleatório para cima de novo quero dinheiro passa grátis eu aceito aqui é aquela porta vamos salvar ainda bem que eu salvei ainda bem fogão pata agora agora vamos ver agora vamos ver tem mais ninguém não pegando a missão vamos salvar vamos salvar esse episódio acho que é o pior aqui é o meio e lá vem tem que ir uma porta de casa vamos aqui primeiro rapaz, acho que a minha atenção é a galera entrou todo mundo pra cá vai ser uma salada de fruta é isso aí, sorrisão, sorrisão na cara que a gente quer ver não não, pra cima de mim não esses móveis oh 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 Obrigado o dano, deixa eu acalmar Corinha para emergências Ah, droga Ah, não Deixa ele chegar em perto Parte logo para a guerra Aí não Olha a cara do maluco está até inchada agora É a audição O dinheirinho abriu meu, a casa caiu Vai enviar O negócio ficou feio Vai ter que primeiro Naquela sala Vai ter tudo Aqui já acabou Naquela do início O censo Aprender Tem uma outra Tem muita cura Deixa ela Para necessidades Não salvar Já fomos uma Essa fase é grande Um pouquinho Que vale que vai ter os episódios aí menores Então peraí Que desgraçado É desgraçado Vale a pena Pegar a munição Ah, tá bom Depois se precisar de munição quero mais Vamos salvar Aham Não tem essa Não tem essa O cara já vem na ignorância O cara já vem na ignorância Deixa eu tentar evitar Tão muita coisa à toa Bem Ah Ainda comim a ração de vocês seus trouxa porque esse passagem não é lá Uma alimentação muito é muito normal para o ser humano não mas maluco desgraçado a coelheira do caramba estou deixando muito boa assim estou ficando com sangue nos olhos na boca também né pelo bicho é muito playboy chama os juventudes chama a vara da juventude está cheio de menor aqui está povoado de playboyzada o molecado invadiu o bairro o que que eu faço para avançar né cheguei a poder encontrar essa fase para passar outro vídeo mas agora que eu já fiz isso aqui né vai assim meu deus mais um monte de salas vamos lá né sala número 1 não quase que eu tomei em volta deixa essa munição que a gente precisa para passar e aí 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 o eu não vou abrir não abre aí Fih, vai você que vai levar a volta Alguém tinha que se ferrar para começar a desfilecer estou chegando perto, estamos... yes estamos chegando perto Fih, tá nóis não adianta chamar a mãe não tinha uma Vera Verão no meio ali na morte que a gente descobre os segredos aí deixa eu ver se tem algum malandro aqui não, vamos só pegar a munição para fechar a fase ou melhor, só vou fechar a fase no próximo vídeo porque tem as fases malandritas aí que a gente começa o jogo levando chumbo na Easydeck vamos salvar yes e a gente fica portanto então nossa, seu dia é engraçado vou te pegar a gente fica aí até a próxima nas aventuras de Biduinho Fenstein 3D até a próxima